Você que está acompanhando o nosso programa, Conectados na TV, hoje quarta-feira, dia 3 de agosto. Todas as quartas-feiras acontece aqui na delegacia de nosso município. A pastoral carcerária vem trazer a palavra de Deus, vem evangelizar para essas pessoas que estão presas aqui em nosso município. Chega por aqui, aqui a dona Ana. Dona Ana, todas as quartas-feiras vocês estão trazendo aí a palavra de Deus para essas pessoas que estão presas aqui na delegacia. Sim, a gente conversa com eles, né, dá uma palavra de conforto, porque todos nós somos pecadores, né. E somos fracos, muitas vezes somos fracos, né. E aí a gente não resiste às tentações, mas já que aconteceu, né, a gente tem que dar apoio para eles aqui dentro, né, porque a vida não é fácil aqui, né, como todo mundo sabe. Mas fazer o que, né, então a gente tem que trazer essa palavra de Deus, né, para eles e conversar bastante com eles, né, e mostrar que as coisas não são como a gente quer, né. Mas a gente tem, já que errou, a gente tem oportunidade, né, de reverter essa situação e mudar para melhor. A gente vê que os presos também gostam, eles já ficam aguardando chegar essa quarta-feira para ter aí, é, falar um pouco de Deus, né. É, sim, tem uns que são assim meio retraídos, né, não gostam de falar, mas tem alguns que ele conversa com a gente, né, ele ajuda a gente a fazer oração. Enfim, aí eles estão aí, né, para que deram e vieram aguardando a justiça de Deus e dos homens também. Estou começando a participar da pastoral carcerária, né, principalmente eu gostaria de dizer que eu estou aprendendo a participar da pastoral carcerária. A gente tem que aprender a conviver com a realidade do mal, né, porque existe a realidade do mal. Então, eu, pessoalmente, eu aprendo com os detentos aqui, os detentos, eles querem mudar a sua vida. Sempre tem esperança, sempre tem esperança para mudar a vida, nossa vida. Eu aprendo muito com os detentos, os detentos, né, e o que eu gostaria de colocar aqui é para que não adianta, não adianta você ganhar o mundo, mas perde nosso tesouro, né, como o evangelho de hoje fala, nos fala. Não adianta você ganhar o mundo, o mundo tem tudo, mas o que é nosso tesouro mais precioso é Jesus, né, Jesus que pode transformar o coração das pessoas. É isso que a pastoral carcerária, a gente da pastoral carcerária sempre traz para os nossos irmãos detentos que estão aqui. Isso é esperança, a gente sempre traz a palavra de Deus, palavra conforto, palavra esperança. Que é Jesus, o nosso tesouro mais precioso, porque é Ele que pode transformar o coração das pessoas, pode transformar a vida nossa. Isso é nosso sonho, né, nosso sonho para que a gente também visite as famílias dos detentos. Depois da visita da delegacia, à tarde, duas horas, três horas da tarde, a gente vai visitar as famílias dos detentos também. Porque a família é tudo, a gente aprende tudo na família. Quando os detentos vão sair da delegacia, eles vão voltar para o coração da família. A nossa salvação entrou nesse mundo através da família. Então a gente tem que preparar, tem que visitar também as famílias, para que as famílias possam receber, possam acolher bem os seus filhos, né. Os seus filhos, porque os nossos filhos, nosso tesouro, os filhos são tesouro da família. Então não pode abandonar, como Deus nunca nos abençoe.